É complicado falar que você saiu satisfeito de um clássico, onde você foi muito melhor, onde você dominou as ações, onde você faz um segundo tempo daquele nível e você não sai vencedor, né? Então, assim, às vezes baixar muito o seu sarrafo em relação à sua satisfação. Dá pra cravar que o atleticano sai satisfeito? Não sei, eu gostei muito do que eu vi. A realidade é essa. Eu gostei muito do que eu vi. Eu acho que o Atlético se comportou como um time superior ao Coxa. Acho que o Atlético se comportou como um time melhor que é o Curitiba. E o Atlético realmente é esse time. E eu acho que a gente conseguiu ver dois Atléticos e foram dois bons Atléticos. O Atlético do primeiro tempo e melhor ainda o Atlético do segundo tempo. E uma palavra que se fala muito hoje no futebol é adaptação. Capacidade de se adaptar ao jogo. E eu acho que o Atlético mostrou essa capacidade de se adaptar ao jogo. Acho que o Atlético mostrou essa capacidade de ser um time A no primeiro tempo, um time B no segundo tempo, de maneiras de jogar diferentes, mas que ambas maneiras foram melhores que o adversário, que ambas maneiras conseguiu levar perigo ao gol do Gabriel. E que ambas maneiras, em algum momento, vai ser requerido ao longo da temporada. Não vai ser só o Atlético da força pelos lados, de um jogo muito forte usando as pontas. Mas um Atlético também de uma circulação de bola muito forte por dentro, enfiadas para o ataque ao espaço. Vamos tentar dividir esses dois Atléticos, né? E eu acho que a escalação, ela fala muito. Porque é um Atlético do primeiro tempo, que tem Teranjo, Vitor Bueno, Fernandinho, o próprio Pablo destacou isso, né? Que é um Atlético que aposta muito no fato de você ter a bola, você ter uma boa circulação, uma boa capacidade criativa desses caras no meio campo. E eu acho que o Atlético, ele dominou muito bem o meio campo, desde o início do jogo, mas muito por causa desses caras. Você tinha o Fernandinho se revezando com o Eric em relação a quem iniciava a jogada. Em alguns momentos o Fernandinho ia pegar essa bola no pé dos zagueiros. Em muitos momentos ele fez essa movimentação para fazer essa transição mais qualificada. Em outros momentos era o Eric, mas você tinha o Eric um pouco mais à frente também para quando perdesse a bola, o Atlético tivesse capacidade de pressionar. O Vitor Bueno não ficava como um ponta-direita ou um meia. O Vitor Bueno baixava para ficar mais próximo do Fernandinho. E qual era a intenção de você ter Vitor Bueno e Fernandinho mais próximos? A intenção era você dar uma liberdade para o Teranjo atuar na entrelinha. E o Teranjo foi muito bem saindo da ponta para o meio em vários momentos. Seja para construir jogada, como é a jogada do gol, onde o Teranjo pega a bola ali depois do desarme do Pablo e dá assistência, mais uma assistência. Fizeram até um levantamento nos últimos 10 jogos do Teranjo, são 11 participações em gol. Então não dá para descrever mais o Teranjo como um jogador qualquer, é um jogador muito decisivo. Mas também trouxe a bola para dentro para finalizar, trouxe a bola para dentro para trabalhar. Então em alguns momentos o Atlético tinha Eric centralizado, assim como esse primeiro volante, Fernandinho e Vitor Bueno articulando por dentro e o Teranjo mais à frente. Então esse meio campo teve muita mobilidade, ele se destacou muito. E foi um Atlético que atacou mal pelos lados no primeiro tempo, a realidade é essa. O Kelvin chegou pouco, ofereceu muito pouco do que a gente está acostumado a ver do Kelvin. E no lado esquerdo foi bem complicado, assim. Porque o Vitinho fez uma partida de um nível bem baixo. Então você viu um Atlético concentrando muito numa faixa central e, repito, levando perigo. Muita mobilidade do Pablo para aproveitar quem viesse de trás. E foi um Atlético que sai para o segundo tempo com gostinho de... Falta muito pouco para eu empatar esse jogo. Falta muito pouco para eu tomar o controle da situação como um todo, sabe? E o Atlético, ele tomou o controle da situação como um todo no segundo tempo. Óbvio, você já tem a substituição do Coelho pelo Vitinho. E você vê essa bola sendo muito mais trabalhada pelo lado. O Coelho, até pela boa capacidade de associação dele e pela capacidade de um contra um. Esticou um pouco mais o campo para o Atlético. Então o Nathanael tinha muito mais trabalho para marcar o Coelho. Mesmo o Coelho errando alguns lances. Do que ele teve trabalho no primeiro tempo com o Vitinho. E conforme o segundo tempo for rodando. O Canob, ele também entra. E ele estica o outro lado. O problema é que a gente não tinha um centroavante. Era o Terence tendo que entrar em algum momento. Ou um ponta fazer um movimento de facão. Mas mesmo assim o Atlético conseguiu ser perigoso. Você viu a finalização do Canobio saindo da ponta direita para dentro. E quase acertando um golaço no ângulo do Gabriel. Você viu o Coelho aproveitando o pivô do Terence. Dando uma porradaça muito forte. E a bola explodindo no travessão. E o meio campo no segundo tempo, ele também mudou um pouquinho o perfil. Não tinha mais Vitor Bueno. Não tinha mais... O Fernandinho até termina o jogo, né? Mas o Vitor Bueno era um cara que ajudava muito nesse sentido. Não tinha mais o Eric. E você ganha o pulmão do Alex. Os músculos do Alex. Que é um cara muito mais com capacidade de subpressão. Diminu espaço. Dificultar o jogo do adversário mesmo. E também o Christian. Que é o cara da transição rápida. O cara que também pode voltar e ajudar o Fernandinho. Eu acho que a gente vai ver uma mudança ao longo do ano. Vocês podem me cobrar. Acho que o Vitinho, ele não vai ficar. E eu acho que, assim, a gente vai trabalhar ao longo do ano com dois meias. Realmente com o Vitor Bueno e com o Terence. E com o Ed Canobi sendo concorrente pelo lado esquerdo. E o Christian sendo uma opção como meio. É um palpite que eu tenho, assim, pro restante da temporada. Eu gosto quando o Atlético tem dois pontos. Eu acho que abrindo o jogo. Dando mais amplitude. Esticando a defesa adversária. Você pode encontrar espaços. E eu acho que no segundo tempo, talvez, o Atlético tenha até encontrado mais espaços. Mas, eu gosto muito desse jogo com os dois meias, cara. É, é, te falar que é o jogo que mais me agrada. Acho que o Atlético tem mais controle. Acho que os jogadores são mais potencializados. E, assim, nada contra Canobi. Nada contra Coelho. Acho dois bons jogadores. A temporada do Canobi é muito boa. Vários torcedores do Coritiba vieram putos aqui falar que... Ai, como você diz que o Canobi é melhor que o Alif Manga. Pô, como é que não é, irmão? Como é que não é? É muito melhor. Mas, assim, é muita gente boa nesse sistema ofensivo no momento. Do meio pra frente, realmente, a coisa tá muito legal. E você pode mudar as peças. Você pode mudar a maneira de jogar. E você pode manter um Atlético forte. Óbvio. Hoje faltou, talvez, um pouco de eficiência. Hoje faltou um pouco de eficácia. Mas a maneira como o Eric recuperou bolas rápido no primeiro tempo. A circulação de bola do Fernandinho. A boa entrada do Christian. O jogo pelos lados com Canobi e Coelho. Vitor Bueno e Terence entendendo muito. Um compensando pelo outro na hora de recompor. Até mesmo a dedicação tática do Vitinho, que não fez um bom jogo. E a movimentação do Pablo na frente mostra que o Atlético tem muita opção. O Atlético tem muito material humano. O Atlético pode ser esse time camaleônico que a gente tanto pede. Porque em vários momentos a gente vê o Atlético jogando de uma maneira, de uma maneira, de uma maneira. Mas pode ser um Atlético melhor. Pode ser um Atlético mais completo. Pode ser um Atlético que se adapte melhor ao jogo. E se adaptando melhor ao jogo, eu sinto que o Atlético vai sendo um time melhor. E acho que isso também tem um papel muito forte da comissão. A comissão técnica do Atlético possibilita que esse Atlético suba de produção. Que esse Atlético apresente um futebol legal de se ver. Competitivo da mesma forma. E é uma comissão técnica que eu acho que vai fazer esse Atlético crescer ainda mais. Time A, time B, time do primeiro tempo, time do segundo tempo, não importa. Furacão e equipes fortes, competitivas, contundentes.